Fala galera! Passando aqui para avisar a todos vocês que acabou de sair o ranking atualizado do ano de 2024 do CPV. Nesse vídeo eu vou falar os competidores, quem está na frente, quem está na liderança, vou falar tudo para vocês. E amanhã eu vou trazer os animais, porque os animais são menos, pois daquela etapa lá do B+, foram poucos animais que estavam cadastrados. Então para quem não sabe, quem ganhou lá no B+, foi o Mancha junto com o MF, né galera? Na segunda posição ficou a Dejaílson, Delvani e o Neco, né galera? E eu vou falar agora para vocês, mas já antes se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe e comente o que você acha desse vídeo e quem é a sua torcida. Vamos começar! Na primeira colocação temos o Gordo MF, que está na liderança com 60 pontos. Na segunda colocação temos dois competidores empatados, o Peixe da Lama e o Zé Barreto. Ambos os dois estão com 35 pontos, estão com uma diferença, né galera, de 25 pontos do Gordo MF. Na quarta colocação, galera, temos eles, que é o Cleodinei empatado com a Dejaílson Paiva. Estão empatados, né galera? O Adejaílson Paiva, que tirou a vaga de segundo colocado e o Cleodinei em quinto, mas ele tirou mais de uma vaga e as ceias, né galera? Na sexta colocação temos o Neko, tá caindo embora. O Adejaílson e o Cleodinei estão na frente. Mesmo a Dejaílson, que empatou com o Neko e o Delvane, por causa das suas inscrições e de outras vagas, né galera? Na sexta colocação empatados temos Neko, tá caindo embora. Delvane Almeida e Celso Vitória. Celso que se classificou com uma vaga, né? Ele que se classificou com duas ceias. Eles estão empatados com 25 pontos. Na nona colocação temos vários vaqueiros, que é o Gugu Silva, Leozinho, Eguinaldo Filho e Edgar Neto. Ambos estão com 20 pontos. Na décima terceira colocação temos empatados João Vitor, o Austin Luiz e o Gera Guerra, empatados com 15 pontos. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Fiquem com Deus e Nossa Senhora Aparecida. Valeu galera! Passando aqui pra vocês ajudar os nossos parceiros, Pedro dos Arreios, Instagram, PV Arreios. Contato aparecendo aí na tela e na descrição. Garanta seu produto pra vocês, seu animal. Produtos de qualidade, preço bom e barato. Diz que vem o Pelonuanzinho pra você ganhar todos os benefícios e salve toda semana. Também já garante essa égua, né galera? Ela que tem uma idade avançada, mas tem um porte e uma genética incrível. Um papel com genética de campeão. Você pode estar adquirindo esse animal com o contato que está aparecendo aí na tela. Adquirindo esse animal você já vem com essa cobertura do filho mais pontuado do Elcheide Zorreiro. O El Toro Liu. O filho mais pontuado que mais ganhou no tambor. Então já garante a sua, entre no contato. Cuida!